E agora aqui no Olá Curiosos vamos falar de moda. Eu vou entrevistar a Gabriela Rossi, que estudou direito e advogou por 22 anos no Brasil e nos Estados Unidos. Mas há sete anos a Gabriela começou a se dedicar exclusivamente à moda. Ela foi convidada em 2017 pelo jornal Infanto Juvenil Joca para escrever a coluna Fashion. E o sucesso foi tão grande que as colunas acabaram se tornando base para o almanac Uma Volta ao Mundo com a Moda, que Gabriela assina com a jornalista Joana Cataldo e com colaboração da também jornalista Helena Rinaldi. O livro acaba de ser lançado pela editora Magia de Ler, que edita também o jornal Joca desde 2011. Gabriela, bom dia! É um prazer enorme falar com você. Bom dia, igualmente. Eu queria começar perguntando, escrever sobre moda no jornal Infanto Juvenil. Por que é importante falar de moda com as crianças? A moda é muito mais do que o que a gente veste. Desde sempre a gente usa o guarda-roupa como uma forma de se expressar, como uma forma de contar a nossa história, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer ser. Então, é aquilo que a gente gosta. Então, é muito mais. A roupa traz uma história, traz cultura, traz etnia, traz curiosidades. Desde sempre. Então, deixa eu mostrar a capa do livro, que acabou de ser lançado, Uma Volta ao Mundo com a Moda. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o trabalho que o livro deu, porque não é um livro só sobre moda, que tem geografia, tem história, tem cultura. Gente, é um negócio que a gente aprende tanta coisa. Todo colorido, muito bem ilustrado. Quanto tempo demorou para esse livro ser escrito, Gabriela? Olha, demorou quase três anos. Foram três anos de muita pesquisa, de muita conversa, de viagem. Tiveram alguns lugares nos quais eu fui, para os quais eu fui. Tem até um lugar aqui no Japão, que tem a foto de uma geisha, que eu jantei com ela, eu conheci, foi superinteressante. E depois, o processo do livro, para mim, era uma grande novidade, porque eu nunca escrevi livro. Então, é um processo cumprido, é um processo muito cuidadoso, é um processo que envolve muita gente. Nesse caso, foi superlegal, foram só mulheres que colaboraram nesse livro, que trabalharam nesse livro. E é isso, foram anos de muito, muito aprendizado. Tem muita ilustração, tem muita foto, era tudo do seu acervo, tinha pesquisa? Como é que foi montagem? Porque deu trabalho mesmo. Deu, deu. Deu muito trabalho e essa parte foi muito legal, porque eu vi cada uma das fotos, eu escolhi aonde que ela ficava, de que forma ela ficava. Tem, então, algumas fotos minhas, de viagens minhas, e várias fotos desses bancos de fotos que você cumpre os direitos autorais e pode usar. Mas tem fotos supercuriosas, tem foto... A intenção era, de fato, que a foto contasse a história que a gente está falando em palavras, que a gente está contando em palavras. E você escolheu alguns países, já que é uma volta ao mundo, você elegeu alguns países. Muitos desses países têm aqueles trajes muito conhecidos, aqueles trajes típicos, alguns até folclóricos. Como é que está isso no mundo hoje? Esses trajes tradicionais resistem? Ou esses trajes contemporâneos, que a gente vê uma coisa meio globalizada, que estão dominando o mundo? Olha só, realmente, os trajes atuais, ocidentais, digamos assim, eles tomaram conta mesmo. A globalização é uma coisa fantástica e une, realmente, todo o planeta. Mas esses lugares que eu escolhi são lugares... Primeiro que era uma infinidade de lugares que eu queria visitar, que eu queria contar. Só que o livro ia ficar gigante, gigante. Então, a gente tentou buscar esses lugares cujas as vestimentas são um pouco mais características, elas contam mais histórias sobre aquele povo, sobre aquele país, ou sobre aquela religião, ou sobre aquela crença, ou aquela forma de vida. E tentamos buscar um país em cada continente, pelo menos. E, sim, nesses países, como na África, por exemplo, as pessoas que moram em grandes centros geralmente usam roupas tradicionais, roupas ocidentais, essas roupas que nós usamos hoje em dia. Mas muitos, muitos ainda carregam peças, que são peças que vêm da história daquele lugar. As pessoas que moram já na parte mais rural, na parte mais interior, no caso da África, por exemplo, que são diversas tribos, eles costumam manter a tradição, a história daquela comunidade, daquele povo mais presente. E, principalmente, em festivais, em datas comemorativas, em casamentos, eles são bem tradicionais. Eu contei para você já, né, Gabriela, que, quando eu recebi o livro, eu mergulhei nele e comecei a descobrir uma curiosidade atrás da outra, e aí me encantei de tal maneira que eu falei assim, puxa, eu quero conversar com a Gabriela, com a Gabi, agora, como ela colocou aqui, sobre as curiosidades também. Então, eu listei algumas para te perguntar, porque já que é um programa de curiosidades, vamos falar de curiosidades. Ótimo. Nos tempos do Brasil colonial, você escreveu que existia uma coisa chamada roupas de cama. Isso. Roupas de cama eram pijamas? O que era roupas de cama? Não, não eram pijamas, mas parecidos com os nossos pijamas. É curioso, porque, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles, apesar do calor, do clima ser totalmente diferente do da Europa, eles embarcaram aqui com roupas quentes, com roupas da época, de vestidos pesados, e cheios de adornos, joias e tal. Aquilo lá era impraticável, mas, durante o tempo Brasil-colônia, a moda ficou bastante atrelada a essa forma com que os portugueses chegaram. Então, o que era moda era o que os portugueses usavam. Bom, as pessoas saíam às ruas com essas roupas, dependendo, óbvio, da classe social, aqueles que eram mais abastados, saíam mais com tecidos mais volumosos, com tecidos mais pesados, até muitas vezes trazidos da Europa, e aquelas pessoas que moravam mais no interior usavam roupas mais simples, porém não se comparavam às roupas dos escravos, daqueles que serviam os portugueses. E aí, quando as mulheres faziam afazeres de casa, quando trabalhavam em casa, elas usavam essa roupa um pouco mais fresca, que parecia, de fato, um camisolão, feito de linho leve ou algodão leve, com mangas menos bufantes, um corte mais leve, mais simples, para também não atrapalhar aqueles afazeres. Então era isso. Olha só! E o que os negros escravizados usavam nessa época? Tinha alguma vestimenta especial? Tinha. Os senhores deles, os proprietários deles, gostavam que eles usassem mais ou menos a mesma vestimenta. Então, as roupas eram dadas pelos senhores deles, e eram roupas muito surradas, muito sujas, muito simples, de algodão simples, de um linho bem fino, quase que esgarçado. Um fato curioso é que, quando eles chegaram da África, eles vinham com cabelo, e quando eles chegavam aqui para mostrar que eles não tinham mais status, o mesmo status que eles tinham na África, os senhores faziam com que eles raspassem, muitas vezes, a cabeça, para mostrar que eles eram escravos, que eles eram submissos. Então as roupas eram muito simples, tanto de homem quanto de mulher. E aqueles que trabalhavam em casa, ou seja, mais próximos aos senhores, trabalhavam com uma roupa ainda de serviçal, digamos assim, mas um pouco de melhor qualidade. Usavam sapato, as mulheres tinham que prender os cabelos, então eles eram um pouco mais apresentáveis, porque eles estavam mais em contato com os seus senhores. Gabriela, vamos começar então a dar a volta ao mundo com a moda aqui. Você acabou de falar do Japão, da sua viagem ao Japão, você falou desse encontro com uma mulher usando kimono. Existem muitos tipos de kimono? Existem muitos tipos de kimono. Na verdade, o Japão é uma grande mistura de culturas. Foi um dos lugares que eu fui, como eu disse. Você vê gente na rua, no metrô, enfim, usando roupas ocidentais, calça jeans, camiseta, camisa, casaco, sapato, como os nossos e tal, tênis. Mas você encontra também mulheres de kimono, mulheres todas maquiadas, com aqueles cabelos elaborados e tal. Por essa razão, os kimonos que atrás, lá atrás, eram mais elegantes, eram sinal de status, de tecidos finos, eles foram sendo também adaptados para o dia a dia. Então existem kimonos de algodão, existem kimonos de seda ainda, existem kimonos pintados à mão, kimonos que são com mangas enormes que vão até o chão, mangas mais curtas, kimonos de homens, kimonos de mulheres. Então é muito curioso de tudo que é tipo de estampa, tem aqueles que têm uma estampa contínua, um único desenho no tecido todo, contínuo, aqueles que são feitos da mesma estampa, bem miudinha. É muito legal, é muito, muito, muito divertido você passear pelo Japão. Uma coisa que eu adorei no livro são as imagens das roupas que você chamou de povos do gelo, porque você ensinou para mim aqui que hoje falar esquimó é politicamente incorreto. É, não é recomendado. Não se fala mais esquimós, a gente fala povos do gelo. E as roupas que eles se vestem, é um negócio, parece coisa de filme. Descreve um pouquinho aquelas roupas. Olha, as roupas que eles... A gente ainda entende esquimó como aquelas pessoas que moram naqueles iglus, feitos de gelo e tal. Não é bem assim hoje, mas muitos deles mantêm a cultura e se vestem de forma como eles se vestiam. Antes dessa tecnologia, antes desses tecidos maravilhosos chegarem, que ajudam no aquecimento do corpo, ajudam a respirar e tal. Então, as roupas que eles usam sempre são duas camadas. Uma camada sempre é com o pelo virado para a pele, a primeira camada, e outra camada, que é a camada de fora, o pelo é virado para fora. Desse jeito, aquela camada que está bem perto da pele, ela ajuda a esquentar, a manter seca. E a parte de fora deixa você livre do contato em si com a parte molhada, com o gelo. Uma coisa super curiosa que tem, eu não sei se você teve chance de ler, é a luva. A luva deles é daquele modelo que mantém os quatro dedos juntos e o dedão separado para que eles possam fazer as atividades deles. E esses quatro dedos, enquanto juntos, ajudam a aquecer um ao outro. Então, a luva deles não é separadinha por dedo. Eu chamo de luva de tirar bolo do forno, o que eu pego aqui para tirar a luva é aquela. É aquela. Aqui no livro também, Gabi, você fala dos véus muçulmanos, que também tem diferentes tipos, mas conta um pouquinho como eles surgiram, a partir de que idade tem que ser usado, como é isso na praia, por exemplo. Conta um pouquinho disso. Olha só, os véus, eles, acredita que eles foram usados, eles começaram a ser usados desde a época dos gregos, da Grécia Antiga e com os persas. Hoje em dia, eles são usados, a gente acha que é só pelos muçulmanos, mas não. Eles são usados também por cristãos e outras religiões, mas no islamismo em si, as meninas costumam usar a partir da idade que elas já podem ter filhos. Elas precisam, de acordo com a lei islâmica, elas precisam se vestir de uma forma recatada, que não chame muito a atenção, com vestes simples, ou seja, não cheias de brilho, cheias de coisas. Por conta disso, elas, por não poderem chamar a atenção, elas se cobrem. E, dependendo da vertente, digamos assim, do país, inclusive, que elas moram, tem regras mais restritivas com relação ao véu e mais liberais com relação ao véu. Existem lugares que as mulheres precisam usar burca, que é aquele modelo que só mostra, ela se cobra inteira e só mostra o rosto e, geralmente, com uma telinha na frente. E tem lugares até, o que é mais conhecido, o traje mais conhecido, chama Rijá, que é um lenço que cobre o cabelo e o pescoço. Então, eu não tenho dúvida que sempre alguém já viu, alguém assim, em São Paulo, enfim, e é por conta disso. E, na praia, elas usam um traje que se chama Burkini, que é feito de duas peças, como se fosse uma legging, uma calça e uma túnica. Desse jeito, elas não se expõem. Antigamente, quando não tinha o Burkini, elas iam à praia em praias que só tinham mulheres e crianças. Lógico que eu estou dizendo aquelas cujas regras do país são mais restritas, são mais rígidas com relação às mulheres. agora eu lembrei da história que eu mais gostei, assim, foi fenomenal, foi a história de quem inventou de se casar de branco pela primeira vez. Essa história é maravilhosa, não conhecia. O livro é tão lindo que eu falei, eu não vou rabiscar, senão eu marcaria, daria voltas com flechas. A monarquia é bárbara, foi, eu acho, um dos capítulos que eu mais gostei de fazer, que eu mais me diverti em fazer. A rainha Vitória, naquela época, ela era comum às noivas, na história toda, era comum às noivas usarem colorido. E a rainha Vitória queria, ela tinha um tecido lindo, um tecido de renda, ela tinha um véu lindo de renda que ela queria mostrar. Então, ela falou assim, não, eu não vou casar como todas as outras, eu vou casar de branco para mostrar bem essa renda linda e eu quero proibir todo mundo de ir de branco, ou seja, eu serei a única de branco, todo mundo vai só ver eu e a minha renda dessa cor. Todos os outros convidados e tal foram todos proibidos de usar branco e a partir daí com essa história da noiva se destacar, ela usa branco até hoje. Essa história é sensacional. E você falou bem que as histórias da família real britânica tem uma parte aqui maravilhosa no seu livro, são de fato as melhores. Então conta um pouquinho de outros principais protocolos das roupas, das vestimentas da família real britânica. É muito curioso, é muito curioso. E, sem dúvida, é a monarquia mais, digamos, caracterizada, vamos dizer assim, que segue ainda rigidamente diversos protocolos que eram usados já no passado. Bom, eu vou contar dois, bem divertidos. Quando a rainha Elizabeth se tornou rainha, quando o pai dela morreu, ela estava em viagem, ela estava viajando. Quando ela chegou na Inglaterra, em Londres, ela não tinha roupa preta. e ela não podia desembarcar. Primeiro, porque ela estava de luto. Segundo, que ela, então, já era a rainha e precisava ali mostrar o respeito, a coroa e tudo mais. Então, hoje em dia, ela esperou com que ela esperou dentro do avião que alguém levasse para ela um traje preto para que ela pudesse desembarcar. Então, hoje em dia, nenhum monarca, nenhum membro da família real, quando viaja, viaja sem uma roupa preta em caso de morte de algum real, digamos assim. Sensacional essa história. Então, mais uma. Você falou que eram duas. Mais uma. Mais uma é a rainha toda colorida. A gente sabe que ela usa um pantone maravilhoso de cores vibrantes que combinam. É a roupa com chapéu, com guarda-chuva. É maravilhoso. E ela usa essas cores primeiro por uma questão de segurança. naquelas multidões que vêm vê-la, das pessoas que vêm encontrar a rainha, que vêm ver a rainha. Ela está sempre em destaque, ou seja, se acontece alguma coisa, ela é fácil de ser detectada e tirada ali do local. E um outro fato que é muito legal. Ela deu a entrevista dizendo que ela usa essas roupas em respeito àquelas pessoas que vão vê-la de todas as partes do mundo. Então, ela diz quando eu apareço eu sempre apareço para um monte de gente. Se eu fosse mais uma velhinha vestido beige ninguém ia me ver. Agora eu sou uma velhinha colorida. De amarelo. É ali alguém vê um ponto amarelo no meio da multidão que já pode dizer que viu a rainha. É, aquela piadinha, aquele pontinho amarelo saindo do palácio de banquinho. É a rainha, não é? É sensacional. E o livro, vou mostrar mais uma vez, não vou cansar de mostrar aqui, Uma Volta ao Mundo com a Moda da Gabriela Rossi junto com a Joana Cataldo junto com a Helena Rinaldi. Vou contar tudo no final da entrevista aqui. Fala também de sustentabilidade. Eu queria te perguntar que quem assistiu o filme De Volta para o Futuro começou a olhar as roupas do futuro, tecnologia. Tem gente que adora aquele tênis, mas eu gosto mesmo daquela roupa que a gente compra e já se ajusta no corpo. Não precisa ajustar nada. Você põe a roupa e ela fica do formato do seu corpo. como é que você trata essa questão de roupa e tecnologia no livro, Gabi? Olha só, tecnologia é uma coisa que impacta todos os remos, né? E quanto mais se estuda e mais se desenvolve, né? A gente gera mais conforto para a gente. então existe a indústria têxtil, ela nunca para de pesquisar, nunca para de fazer testes. Então, hoje em dia, é um sem fim de tecidos e de aparatos que ajudam, nos ajudam a fazer as nossas atividades no dia a dia ou estar confortável. Então, por exemplo, quem faz motociclismo que é super, super arriscado, tem um potencial de machucar enorme, já existem roupas, coletes que já, a hora que encosta, que tem algum tipo de impacto, ele já vira um super de um airbag. Aqueles capacetes maravilhosos que agora eles têm aqueles visores que são super, como que chama, assim, amplos, amplos, que você consegue ver muito, não é só aquele negócio que você só vê aqui na frente, então ele possibilita o seu raio de visão enormemente. Voltando a falar das muçulmanas, marcas de roupas esportivas fizeram roupas que cobrem os cabelos e o pescoço para que as muçulmanas, então, pratiquem esporte e não traiam suas crenças religiosas. E eu fico me perguntando como será que vai ser esse futuro? Será que a gente vai viajar e vai levar uma impressora 3D na bala e vai só imprimir a roupa que a gente quer naquele dia? sensacional. Eu gostei da sua ideia, hein? Não é? Gostei da ideia. Bom, mas eu quero fazer uma última pergunta, mas eu quero voltar então para a curiosidade, para aquela cultura de almanac que eu amo tanto e que eu achei no seu livro aqui também. Como é que nasceu o nome da cueca samba-canção? Quem que deu esse nome para a cueca samba-canção? É, é o seguinte, em 1940, quando começou a surgir, começou a ficar moda a calça jeans, a usar o jeans com mais frequência aqui, você imagina como que era você usar a cueca daquela época e colocar um tecido rígido, vestir um tecido rígido por cima. Era um inferno, porque a cueca era solta, ela era ampla, era cheia de tecido, ela ficava toda embolada ali. Então, começou a criar uma cueca mais anatômica, parecida com uma sunga. Nessa mesma época, fazia sucesso, antes disso, fazia sucesso um samba, que era o samba-canção, que era um samba um pouco mais, com um pouco mais de melodia, um pouco mais, um pouco mais arrastado, digamos assim, não tão agitado. e nessa mesma época, esse samba começou a cair em desuso. Então, não era mais tão cool ouvir esse samba. Então, junto com a cueca samba-canção, com aquela cueca largona, caiu em desuso o samba-samba-canção. Então, ficou o nome samba-canção para a cueca. Então, gente, olha só quanta curiosidade tem aqui no livro Uma Volta ao Mundo com a Moda, que a Gabriela Rossi escreveu, junto com a Joana Cataldo, colaboração da Helena Rinaldi. E eu, antes de me despedir da Gabriela, vou só fazer uma... Vou contar uma coisinha de bastidores aqui. Quando eu estava marcando a entrevista, a Gabriela me contou que essa seria a primeira entrevista da vida dela, gente. e aí, olha, você foi super bem e eu queria só te contar uma historinha que eu me lembrei da minha primeira entrevista. Quando eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos, em 1995, eu fui convidado para fazer o programa da Mauri Júnior e eu estava, assim, num nervosismo absurdo, porque era um livro de 500 páginas com muita informação e você fica tenso, fala assim, poxa, vai que pergunta justamente o que eu não sei. E eu, quando eu terminei a entrevista, eu nem gostei muito, assim, do resultado da primeira entrevista, eu cheguei na redação, eu trabalhava na revista, trabalhava na revista Placar ainda, é, trabalhava na revista Placar e aí o meu chefe, na época, era o Juca Kifuri e ele falou, né, que tinha visto a entrevista, que tinha percebido que eu estava nervoso e ele falou assim, vou te ensinar uma técnica, porque eu falei para ele, vai que me pergunta o que eu não sei, é chato, né, parece que é tanta coisa quando você faz um almanac e você quer dar a informação precisa, você na hora fala, poxa, será que é isso mesmo, não estou confundindo, eu vi você aqui, né, ali, fazendo aquela, puxando pela memória, ele falou, olha, é o seguinte, você está dando a entrevista e alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe, você fala, ah, isso tem no meu livro, sim, mas olha, a melhor história, você muda totalmente de assunto, quando você está fazendo TV ou vídeo, o tempo, ele é muito cronometrado, a pessoa não vai insistir, ela vai continuar. Boa dica. Isso, assim, a minha vida mudou depois disso. Olha só. Eu tinha hora que alguém fazia uma pergunta meio boba, que não era coisa importante no livro, eu falava assim, pô, vou perder meu tempo de divulgar o que tem de pior? Não. Eu falava assim, ah, essa pergunta é boa, mas antes disso, eu queria te contar, aí você fala, antes disso, eu queria te contar, tal, você muda de assunto e ninguém mais lembra. Maravilhoso, maravilhoso, eu vou ter esse, eu vou guardar essa dica. Guarda essa dica porque você vai dar muita entrevista porque o seu livro, Gabriela, é espetacular. Obrigada. às vezes, quando eu olhei, falei assim, nossa, mas será que é só sobre moda? Não, é tudo, tem história, tem geografia, tem cultura, tem atividade, tem tudo, tudo, fala de meio ambiente, tem quase o livro dos recordes aqui no final. tem. É muito legal, tem os recordes do mundo da moda, então é um livraço da editora Magia de Ler, que faz o Jornal Joca, que também é um jornal maravilhoso, jornal infanto-juvenil, que é distribuído, não, que as assinaturas são vendidas para escolas, para as famílias, é um projeto espetacular. Parabéns, viu, Gabi? Obrigada, muito obrigada por me ter aqui, por me convidar. Não, e agora eu faço parte da sua vida. Adorei. Primeira entrevista, estou fazendo parte. Vou sempre lembrar. Então, olha, lembranças para todo mundo da editora Magia de Ler, que eu adoro, e agora aqui no nosso programa, eu vou provar, já que a gente deu uma volta ao mundo com você, eu vou mostrar curiosidades ao redor do mundo. Agora é a hora do todo mundo curioso aqui no nosso programa. Tchau, Gabi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,